Porque um veículo desgovernado causou aí, cara, quase uma tragédia, um prejuízo danado. O cara entra na parede de um imóvel, atropela pessoas, foi um Deus nos acuda. A cena impressiona, o carro foi parar em cima do freezer. Isso aconteceu aqui na nossa querida e amada Cuiabá, sem demora pra quem vai chegando no nosso noticiário. Obrigado a você que escolheu o Ferraz, a você que escolheu o Tigrão e o nosso Olho Vivo como a principal fonte de informação no Mato Grossense. Sem demora, meu querido Lobão, terror do pedregal, vem com o Ferraz e dispara aqui na tela da verdade, um canhão de audiência. Um veículo desgovernado acabou atropelando uma criança, derrubando um muro e invadindo uma residência aqui na capital. Segundo informações, o fato aconteceu no bairro Nova Canaã, em Cuiabá. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada à unidade de pronto atendimento do bairro Morada do Ouro, onde ficou internada sob cuidados médicos. Não há informações sobre o atual estado de saúde da menor. Conforme a ocorrência, o dono do veículo, que mora na região, estava mexendo no carro estacionado, estacionado, porém, desengatado. Em determinado momento, o veículo desceu, atropelou a criança, bateu contra a parede da casa e ficou com a frente dentro da residência, com as rodas frontais em cima de um freezer e a traseira ficou na parte da rua. A criança, que ficou presa entre uma das rodas do carro e a tampa do freezer, gritou por socorro, quando os familiares, que estavam nos fundos da residência, chegaram correndo, soltaram a criança e levaram para a unidade de pronto atendimento. A polícia militar foi acionada, isolou o local do acidente e comunicou o fato à delegacia especializada em delitos de trânsito, responsável por investigar o caso. Portanto, mais um acidente registrado aqui na capital, dessa vez no bairro Nova Canaã. Exaltar o excelente trabalho da polícia militar, que rapidamente solucionou o caso e agora a gente aguarda para ver a real situação e o verdadeiro estado de saúde da menor de idade que acabou sendo atingida nesse acidente. As imagens são dele, Júlio Cruz, apoio técnico de Marcos Alexandre, Kaique Alves, para a TV Cidade Verde. Meu querido Kaique Alves, o menino prodígio, trazendo essa história. Que barbaridade, que susto, hein, Kaique? Que susto, eu espero que essa menina fique boa, ela foi atropelada, eu espero que ela sobreviva e volte quanto antes para casa.